Música She's a model and she's looking good Ei DJ, vai tocando na moral I'd like to take a home that's understood Pode beber muito, só não pode passar mal She plays hard together, she smiles from time to time A minha namorada tá me ligando aqui It only takes the camera to change my mind Mas eu só vou embora quando o rock chega ao fim Junior Santorini É trascendental Jelson Atidao She's a model and she's looking good Hey DJ, vai tocando na moral I'd like to take a home that's understood Pode beber muito, só não pode passar mal She plays hard together, she smiles from time to time A minha namorada tá me ligando aqui It only takes the camera to change my mind Mas eu só vou embora quando o rock chega ao fim Junior Santorini É trascendental E aí É o sol, é o sol, atidao